Bom dia. Bom dia. Bom dia. o match sem debi, eu vou ter disputado, muito duelo, muito agressivo, califlar. Como você vê, ele é um jogo da idade que vai sair com a carta rouge, eu vou em um iPad, 我說 clic, carta rouge, dois dias, depois ele fornece, ele saiu por lá, e eu não me acompanho, por quase sete jogos, ele continuou a jogar. Desde lá, eu sempre falo que é um jogo que deveria ir ao exterior, contra nós e não estava a jogar. Não deveria ver essa situação porque isso não é normal. Eu não me pedi nada a ver. Eu vejo que é a carta russa no iPad que eu tenho. Para mim, é claro. A carta russa. Mas o árbitro não tem nada. O match é como eu disse. Três disputados, três equilibrados no primeiro tempo. Não comecei a vir mais, mas depois. Não perde muito a posição. Não perde muito a calma. Não perde muito a pressão. Com a bala, na minha opinião. Não deixei como um estilo de jogo de idade. Com o melhor defensor central. Por ganhar a premiaire do Zimbabwe. E por ensaio de pegar aquele erro do adversário. E ensaio de fazer o luto. Mas não é um jogo joli. Não é um jogo de posição. É um jogo de premiaire do Zimbabwe. E a Gresir. Não é fácil que ele faça o fã dos sete jogadores. Eles são bons jogadores. Os jogadores fortes físicos, mas. Eu penso que a equipe estivesse mais tranquilo. Mais eu penso que a equipe estivesse mais tranquila. Eu acabei de chegar com a bola para criar oportunidades. Eu acho que nós entramos muito bem há 200 anos. O Ferrião de Booth entrou muito bem na equipe. Ele entrou muito bem no momento de sete jogadores. E depois você ganha zero. O adversário normalmente prende um pouco de risco. Ele colocou dois atacantes. Ele colocou um outro ali. Eu não quero sair do Ferrião. Como você viu, foi muito difícil de controlar. E não sei o que ele vai fazer. Eu perguntei o sistema. Nós defendemos 4-4-2. Com isso, eu me esqueci. Um jogo para fazer a superioridade com a minha defesação central. Porque o Ferrião de Booth é difícil. A primeira coroa, eles ajudaram por continuar a pressionar o melhor, Do melhor de cuidar. É muito bom. O Ferrião de Booth é um bom balde. Eu não espero. A primeira pessoa espera que ele vá a Ferrião de Booth. Não merece. 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 É muito bom. Não merece. Jovei a futebol direto ao Ferran, ao Fran, pela área, e merei ter que ter duplo a mão. Mas sei do futebol, melhor aos meus irmãos, eu não peguei a tua mão, mas eu penso que no Ferre...